Senhoras e senhores deputados, senhoras e deputadas, está aberta a jornada de lutas que definirá se o Brasil estará na lista dos países mais injustos do mundo com o seu povo. Não é possível que troquemos nesta casa qualquer benesse, que uma parte desta casa troque por emendas ou por cargos a garantia mínima alimentar para que o trabalhador e a trabalhadora, ao encarar a velhice, ao encarar a doença, ao ter perdido o provedor ou a provedora da família, ele seja efetivamente humilhado, injustiçado por uma reforma fiscalista regressiva dos direitos e que fará do trabalhador e da trabalhadora alguém sem futuro, alguém sem perspectiva. Esta é a reforma da previdência do governo Bolsonaro, um governo que é uma fraude, uma fraude revelada no áudio do procurador Dallagnol, Uma fraude revelada nos textos que o The Intercept Brasil mostra para todo mundo, quando o fake news, o controle de dados engana a nação brasileira, que concede de mudança em função de uma campanha sórdida, que levou o impeachment de uma presidenta honesta, eleita, faz uma jornada de contração democrática e leva o povo a este engano, pois este governo que é uma fraude, é que propõe esta reforma da previdência. O texto mais cruel dos últimos tempos que percorreu esta casa, um texto que punibiliza os mais pobres, as mulheres, em especial as mulheres negras, e me dirijo às mulheres baianas, às lavadeiras, às empregadas domésticas, às professoras. Um texto que, lamentavelmente, faz com que o pensionista ou a pensionista receba 50% da pensão, com acréscimo de 10% por dependente, o que levará inexoravelmente a uma pensão ínfima de 500 reais, de 600 reais, para manutenção alimentar dessas famílias. A reforma da previdência deste governo fraudulenta é uma reforma que dispensa a democracia, porque o trator está ligado nesse plenário, e nós conclamamos o povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros, os servidores públicos, que foram transformados em páreos da sociedade, como se nenhuma contribuição dessem à manutenção do Estado brasileiro, que põe o Estado brasileiro de pé. Saibam, senhores e senhoras, que 86% dos servidores públicos do Brasil ganham, no máximo, 2.600 reais. O tempo da carreira é pequeno, mas é também necessário, e contribui desde muito, com 11% para a sua aposentadoria. A reforma dos servidores já foi feita em 2003, e agora querem fazer com que o servidor, ao se aposentar, se desligue do serviço público, para a garantia da não paridade e da não integralidade. E os policiais, rodoviários federais, federais, civis, só as forças armadas foram garantidas por um governo militarizado, autoritário, conservador dos costumes e absolutamente ultraliberal da economia. Vocês vão votar contra as viúvas e os órfãos, senhores cristãos, ergam a cabeça diante das iniquidades, conclamam a todos que façamos sim uma grande luta pela retirada de pauta desta matéria absurda de um governo que é uma fraude, que despeça a democracia e que arrasa com os direitos dos mais pobres. É isso que vamos iniciar a debater nesta noite. Por isso, erguemos alto a insígnia, não a reforma da Previdência.